Uma postagem no Facebook com o nome de Anônimos alertou sobre um ataque iminente a uma igreja em Ozum, Nigéria, no domingo. A postagem dizia que a Igreja Católica de Santa Maria, localizada em uma região chamada Região de Ozum, era o alvo do ataque. A mensagem também dizia que as pessoas próximas à igreja deveriam estar cientes da situação e que o ataque estava marcado para 23 de julho. O presidente da Associação Cristã da Nigéria, John Adelec, disse que a organização estava ciente da situação e que as igrejas em todo o estado deveriam observar as medidas de segurança e relatar qualquer atividade suspeita às autoridades. Ele disse que reuniões de segurança foram realizadas com algumas igrejas que levam nomes próximos à descrição dada na postagem do Facebook, para revisar a situação e propor medidas adequadas para proteger a vida dos fiéis. O comissário de polícia do estado, Ken de longe, visitou algumas igrejas em Ozogibo, no sábado, e se reuniu com sua liderança sobre como aumentar a segurança. O Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria também enviou funcionários para centros religiosos no estado. As autoridades estão investigando a ameaça e estão tomando medidas para garantir a segurança das igrejas em Ozum, de acordo com a organização Portas Abertas. A Nigéria está em sétimo lugar no ranking de perseguição aos cristãos. Oremos pela igreja que sofre em todo o mundo. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. E socorrei a vossa igreja que sofre no mundo inteiro.